Mano, se inscreve aí, deixa o like aí, mano, na humildade da cenoura Já deixou o like, se inscreveu em menos de 3 segundos Mano, então, Deus, prometo nunca pegar sua voz Não parece, né? Complicado, essa é a questão A música ficou muito boa, galera Todas as lives, o CJzinho só agradece Tamo crescendo, independente, família forte, CS1 vem quente Bolêzinho na praça, puxei o GTR Roncando igual Jaguar, tamo estourado, esquece Sem baguncinha, não tem diversão CJzinho do pneu que tá na confusão O jeito é simórdico, a evolução Obrigado, família, tamo crescendo Ficou muito boa a música, véi Fui eu que fiz Obrigado, Deus, pela vitória Sabe o que que eu acho, Roger? Eu acho que, tipo assim, mano Não é porque agora não tá podendo fazer as coisas Que não vai ser uma facção Mano, olha elementos, mano Elementos, roxo Mano, olha o pessoal lá das favelas, véi Todo mundo junto, mano Todo mundo indo pra pista farmar junto, tá ligado? Eu não vejo... Mano, de verdade, eu não tô vendo isso no escritório Pelo menos Eu não tô vendo isso no escritório legal Eu fico no rádio, mano Eu fico no rádio chamando a galera Eu fico no rádio chamando a galera pra fazer as paradas Ninguém responde no rádio, véi Eu fico o dia todo sozinha na cidade, mãe Não é porque não dá pra fazer merda Que não dá pra fazer as coisas junto, tá ligado? Cara, ficou muito boa essa música do CJzinho, mano Galera, só peço pra vocês não darem spoilers Porque eu não sei o que aconteceu Que foi? Yeah, motherfucker Mete o pé, motherfucker Eu tô ficando crazy, man Try walking o caralho, irmão What the fuck you doing here, man? What the fuck? You conhece my soco? My soco? Tá vendo isso aqui? My soco for you, man Aqui, ó Toma essa na nuca aí, ó Fulgado, man Reality show, cara Isso, gente! Fuck you, man I'm gang, man I'm gangsta, bro Yeah, bro Ah, capacete de... Fuck you, man Galera, porque agora eu sou de uma gang, mano Eu preciso manter sempre... Que foi isso, cara? Que que foi isso, tio? O advogado Carl E esse aqui é o meu assistente Johnson Yeah O nome é o que a gente quiser A gente é advogado, porra Mano Mano O Piu não dá, velho O Piu, ele é muito engraçado, cara Ele é muito engraçado, velho Não dá, tio Tchau, tchau 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 Tchau